105 pessoas do Rio Grande do Sul já foram presas por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília. As cenas de vandalismo causaram destruição em importantes instituições como o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Dos detidos, 39 homens estão no Complexo Penitenciário da Papuda e 20 mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Todos estão com prisão preventiva decretada. Além disso, 46 pessoas estão sendo monitoradas com tornozeleira eletrônica. Obrigado. Obrigado.